Você me aceita, me ouve, respeita e nunca reclama Você me tolera, sozinha me espera, sorrindo me ama Você me socorre, se cheio de pobre, você não diz nada Você é o amor, minha luz, meu calor, minha doce e amada Você é o amor, minha luz, meu calor, minha amante e amada Você me abraça, me beija com graça, com carinho me chama Você me enlaça, me enrosca, me amassa, me atiça, me inflama Você me possui, me invade, me influi, me aperta e me grama Você me deseja, me sufoca, me beija, me abraça e me ama Você me abraça, me beija com graça, com carinho me chama Você me enlaça, me enrosca, me amassa, me atiça, me inflama Você me possui, me invade, me influi, me aperta e me grama Você me deseja, me sufoca, me beija, me abraça e me ama Você me deseja, me sufoca, me beija, me abraça e me ama